E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é o Patifinho! Caralho, olha aí, mano. Entro nova. Entro de 2018, será? Seria essa? Entro de 2018? Estarão lá. Essa é a gente de 2018. Caralho, já adorei. Gostou? Gostou? Tá até de coma. Tá até com a boquinha, com a boquinha mora. E aí, galerinha! Ó, essa câmera aqui. Ah, Patifinho, fede essa câmera. Culpa do estéreo, tá? Só pra constar. Pô, isso aí ficou muito ruim a câmera aqui. Eu prefiro em cima aqui, ó. Não, eu prefiro aqui, ó. Aqui, ó. Do lado puta. Aqui ficou top. Olha, até me desconcentrei aqui de onde cair. Molecada, pubzinho, cristerinho. Ontem a gente jogou duas, ganhou duas. E aí, obviamente, que agora eu comecei a gravar, a gente vai tomar um estompe. Não vai nem ver da onde, mas... Pelo menos eu tô tentando, né? Produção de conteúdo, como? Mil graus. Se eu já começar com... Com negativismo, ela não vai ganhar. Ah, mas é a maldição da gravação, né, estéreo? Você não grava vídeo pra internet, não? Você não sabe como é que é essa porra? Caiu quatro caras ao seu redor, tá? Pior que eu vi. E eu tô tentando, na real, sair daqui, estéreo. Caralho, isso ali, eu vou tentar ir na sua direção, velho. Mas acho que eu vou levar tiro. Não tem porra nenhuma. Eu posso esperar esse fudido e trapar eles. Cuidado, mano, porque eles viram tanto eu caindo quanto você caindo. Ah, tem um carro ali pra gente pegar essa porra. Fazer o luxo na moralzita. Vou de Inchester enquanto isso. Caralho, tá fudido mesmo, hein? Não, mas é muito, mano. Ai, arma. Ai, arma não, pô. Só cinco, cinco, meia. Tô com duas lasers aqui. Caralho, eu tô com tudo que é a taxa, mas a gente não tem uma arma. Brinques. Meu Deus. Ah, achei, achei, achei. Você poderia ser livre. Pegar no pipi. Pegar no pipi. Vou chutar dois aqui. Dr. Tomy. Ó, todo mundo que caiu na cidade, tá jogando na cosice. Não rolou um tiro ainda. Tô com você aqui já, hein? Sim, vamos pra dentro da cidade, mano. Aqui não tem mais luz. Mas a luz é esses caras aí, né? Essa é a real. Pior que eles devem estar num cantinho escondido, né? Você bem conhece esse jogo de fudido. Red Dot aqui. Eu tô com duas aqui. Vi, vi um cara. É, 145 graus, três prédios à frente. Quer lá pegar ele? Tô vendo ele aqui, ele tá lá na janela. Achei que ele te viu, ele pôr na janela, estéreo. Não me viu, não. Agora... Nas costas. Ah, me viu. Ele vai nas costas, ele vai nas costas. Ah, me viu. Atrás, atrás. Dei uma, dei uma. Ele correu pra trás dessa cobertura de bronze aqui. Beleza, matei um. Tô fudido, tô fudido. Tô aqui. Preciso pegar um cover, preciso pegar um cover. O cara não tinha mochila. Meu Deus. Eu tinha passado pra mochila dois que eu te falei? Ah, mas eu não peguei. Caralho. Ah, meu Deus. Matou? Fudido, velho. Matei. Boa, aí tem mochila. Você tem mochila que eu tô vindo aqui. Peguei, deixa pra mim. Já peguei, já. O cara atrás ali, quando ele me viu, não deu nem tempo. Parecia o ratão jogando. Ô, louco. Aí farpou, hein. Cara, esses caras tavam ali pro dedo. Ratão que agora... Ah, agora eu tava jogando com o rato. O cara foi avançando, foi avançando. Quando ele foi mirar no cara, já tava no chão. Com o medkit aqui. Preciso de bucho, gente, mané. Já vi, já vi. Já vi também. Já vi. Tirou a cara. Pior que ele tá esculpado, velho. Essa trita aqui não é pra nós, não. Claro que é. Ó, ele lá, ele lá, botou a cabecinha. Boa. Deitou. Vou dar uma rushadinha, vou dar uma rushadinha. Agora continua aí, continua aí. Não, 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 eu já rushei, já rushei. Então vai, então vai, então vai. Será que eu sorte uma grenade daqui? Rusha, não, não. Rusha no prédio, que eu pego eles aqui por cima. Tá. Rusha no prédio. E aí entra lá dentro. Errei a grenade. Já saíram de lá. Tô no prédio. Deitei mais um. Vai subindo, vai subindo. Vai subindo, pode subir. Pode subir. Tá em qual andar? No último andar. Pega cover, pega cover. Aí embaixo, Pati. Tô. Atrás de mim os malucos tão. Tem mais dois, hein. Matei aqui. Vai, Pati, vai agora bem pra cá. Os caras são atrás de mim. Pera, tô sem vida, tô sem vida. Pera de subir aí, fica aí, fica aí, fica aí. Não se mexe. Ah, vamos subir aqui, vamos me matar. Não vamos, não vamos. Calma. Ele tá indo, tá rushando em você. Fica aí, escondidinho. Boa. Tão aqui dentro. Eu não tenho vida, velho. Olha. Fudeu. Não deitei, era pra ter deitado esse cara nessa. Oxi, como esse puto não tá cego? Tentar dar a volta pra chegar em você, velho. Tá fazendo barulho pra caralho, Pati. Deitei um. Ah, matei todos, velho. Vem, vem. Tô subindo, tô subindo. Tem que escalar essa porra. Ah, não vai dar, estéreo. Eu nem sei como é que chega aí. Meu Deus. Ah, não. Não. Estéreo. Era só ir pelo lado. Estéreo. Olha, era ali, mas como é que chega ali? Como é que chega nessa escada? Era por aqui? Será? Mano, ainda não. Tava muito... Ai, caralho, velho. Caralho, estéreo. Como que eu não vou me decepcionar com esse jogo? Quando você morreu... Não, estéreo. Eu vou ganhar por você, estéreo. Deixa eu roubar seus itens. Ai, caralho. Tô tão chateado. Nem tá tão assim. Porra, pra caralho, moleque. Você tá maluco, mano? Só porque eu... Desolvei... Todos os caras que vieram... Tem um medkit, mano. Eu peguei... Ah, deixa eu rodar esse medkit, inclusive. Eu não lutei os caras. Pelo menos que tem um carro na rua ali. Nem lembrei que tavam os caras que eu matei. Mas sei que eu matei tanta gente nessa porra aqui, moleque. O bagulho foi tão insano. Opa, tem aqui. Esse aqui é um dos que eu peguei. Deixa eu pegar os anal dele. Colete 3. Mochila 3. Munição 5, 5, 6. Beleza. Então, trouxão luteado. Olha, as trouxadoras, né? Que lutei o trouxão faz um tempinho. O outro tava aqui dentro, aqui. Kit. Ué, não dá pra pegar? Tô com merda aqui. Deixa eu dropar essas merda. Dropar isso aqui também. Dropar isso aqui. Dropar isso aqui. Pega a granada. O choque vai chegar, mas eu tô tranquilo, velho. Left is good. Um daqueles caras lá tinha car, não tinha? Um daqueles malucos lá que eu matei dentro do prédio lá? Acho que não. Tá vendo os barulhos de snipada, velho. Caralho, esterinha. Quem diria que eu teria jogado tanto fino aí que você morreria. Ontem, molecada, a gente foi jogar. E aí, a gente ganhou todas. Mas quem carregou foi o estéreo, velho. Eu não fiz porra nenhuma, não. Esses caras pegaram pelas costas. Eu nem vi, mano. Quando eu vi, já tava... Pois é, você tava mirando no daqui, né? É, eu tava segurando pra você rushar os caras. Eu rushei. Ele foi um deles, esse aqui foi o outro. Beleza. Bom, tudo morto. Agora eu vou ter que ir lá. Nossa, tá muito longe, será? Eita, tá longe, hein, moleque. Tem que dar um pique aqui. Esse aqui, daqui a pouco eu rodo um. Tem carro ali na frente. Não, eu tô vendo. Que organizando os... Aí, na esquerda. Aí, na esquerda. Ah, tá. Eu tava indo no... Ah, cara. Eu tava... Nossa, eu tava indo no mal longe. Ia maratonar até lá em cima. Ia, mano. Eu tá... Porque eu apertei o inventário e tava organizando os itens. Pode ir pra que eu nem... Eu tava cheio de carro. Nem tinha visto. Acho que eu consigo sair. Não consigo, não? Tranquilo. Não precisa nem rilar. Acho que eu vou precisar rilar, hein, Stereo. Ah, ah. Tá aqui, não? Não. Pode rilar lá dentro, só. É, tem que meter o turbo, né? Tô no turbo, tô no turbo. Eu só soltei e apertei o shift pra ter certeza. Pode ir tranquilo. Vou pela estrada, não. Muito perigoso. Agora eu rilaria aí mesmo. Aí você tava com medo. É daí o fio, é daí o fio. Lá de cima. Fudeu, mané. Ó, rila, fio. Aí, rila, 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 rila. Rila, meu garoto. Cadê a porra da bomba? Tá demorando. Se você for pra trás, eles vão te acertar. Tá tentando desligar o carro. Ó, Tiff, olha a tua vida, mano. Eu sei, calma, calma. Calma, meu querido. Que é... Porra. Ali, se... Qualquer resvalinho, eu te matava, mano. Que solenidade nos movimentos. Se ele acertar, sei lá, o teu pé, mano. Ó, tem um cara ali na frente, ó. Não é possível, mano. O cara não para, não, porra. Nem sei qual arma que tá com a defesa. Mas os caras tão bem perto de você, Pottinho. Você tem que virar e matar ele. Não, não, eles tavam longíssimo. Não, não, ele tava perto, mano. Olha aí, ó. Em pé aí, ó. Olha que mongue, olha que mongue. Na esquerda, na esquerda. Cima da pedra. Cima da pedra. Mira na pedra. Aí. Pega o cover, pega o cover, pega o cover. Pega o cover, depois você troca. Filho, choque. Preciso correr dessa porra aqui o mais rápido possível. Ó, o maluco mirando em mim, olha. Tá lá, Pottinho. Mira, no lado da árvore. Tá sem capa, ele tá sem capa. Dá uma só, dá uma só. Pera. Vai. Vai pra cima, vai pra cima. Ah, o teu não era de bomba. O meu é bugado, às vezes você tava pra cima ainda. Não, não tava não, nego. Você viu na gravação que eu tava mirando no peito mesmo. Vai, deixa esse fodido ir embora, vai. Aí, arregou pra tudo. Bora. Peraí, ele é ruim. Tá correndo. Se ele chegar no final do jogo, filha. Mas não é possível, mano. Mas é toda hora alguém atirar em mim. Direita, direita. Ali, na pedra. Aí, ó. Tentei um, mas o outro tá... Tentou o cara. Outro ali no meio. Caramba, você tá que nem chinês, caralho. Toma tiro, deita. Não, filha. Eu tava primeiro garantindo o meu ângulo ali. Por que igual a chinês toma tiro, deita? Que que foi de comparação com essa? De vez em que é assim. Ah, não. Ah, não. Eu não tô jogando fino pra tomar uma bomba na cabeça, né, tio? Pior que vai cair. Agora, ó. Essa agora. Para. Eu tô levando tiro ainda. Não é possível, mano. Olha isso. Agora, ó. Dois, três, dois, um. Agora, ó. Bom. Ai, quase. Faz tiro, filho da puta. Tem tantos faguinhos que tá girando em mim. É agora. É na direita. Ali, ó. Tá reto ali, ó. Agora fodeu. Agora, mano. Tem como eu pegar esses caras, não. Boa. Isso, isso. Mira a árvore. Mira a árvore. Vai atrás da árvore. Calma, cara. Eu tava mirando a árvore, mas tem uma pedra aqui. Uma cober melhor, né? Ah, demorei demais. Ah, mano. Vai tomar no cu esse jogo. Vai tomar no cu.